Leonel, sempre que eu vejo os relatos de morte no Oriente Médio, em regiões conflagradas, eu não consigo deixar de comparar com o Brasil. Por exemplo, você vê agora, a gente tem confirmadas mais ou menos 1.600, 1.700 mortes, embora a gente esteja crescendo de forma muito rápida. Mas sabe que no Brasil morrem 50 mil pessoas por ano com mortes violentas. Então, a violência no Brasil é nível de guerra, é nível de guerra. E a gente, é uma crise constante, de vez em quando o assunto volta à tona com mais força em função de algumas tragédias, matam pessoas, e aquele negócio que gera alguma comoção especial, comoção nacional. Recentemente tivemos o caso dos três médicos no Rio de Janeiro, que foram assassinados, causou uma grande comoção nacional. Ainda teve o fato de um dos médicos ser irmão de uma deputada federal de esquerda, então houve inicialmente até um temor de que pudesse ser mais um crime político, depois da Marielle. Mas, enfim, o negócio é que há um problema de segurança pública no Brasil, e há uma perplexidade, porque é um problema de grande complexidade. Talvez seja um dos problemas mais complexos que a gente vive, mas como você vê essa questão? Como você vê que o governo Lula está agindo? Como ele poderia melhorar? Como é que você vê essa questão? No meu entendimento, o governo Lula deveria, sim, ter instituído o Ministério da Segurança Pública. Digo isso porque o Ministério da Segurança Pública, frente a um caos da segurança pública, seria um movimento de simbolismo muito evidente. porque, assim, teria orçamento próprio, teria capacidade técnica mais focada em reestruturação das forças de segurança, em delimitação de estratégias nesse sentido. Não que a Secretaria, que é a Senasp, não faça, mas a Secretaria, nós sabemos que ela tem uma hierarquia subordinada, ela vira a segunda pauta dentro do Ministério, vamos chamar assim. Ela tem relevância, mas é uma relevância mitigada. Então, o presidente Lula tinha feito, inclusive, tinha fechado esse compromisso durante a campanha da criação do Ministério da Segurança Pública e eu acredito que ele deveria, sim, fazer agora, né, caso, de fato, o ministro Flávio Dino seja indicado ao STF, que dentro dessa nova formatação dos ministérios, ele divida entre duas pastas. E isso é importante porque nós temos algumas iniciativas relevantes por parte do governo Lula que dizem respeito, por um lado, ali à questão do PRONACE, que é um programa nacional de segurança com cidadania, que tem como objetivo aproximação de políticas públicas, digamos, da educação, da saúde, da cultura, com a segurança pública, além de valorizar o aperfeiçoamento técnico dos policiais através de bolsas de estudos, etc. Esse é um ponto que o governo reativou, é uma política extremamente importante, mas ela tem que estar mais na pauta do dia, ela tem que estar rodando melhor. Ela tem outras políticas de financiamento dos estados, são dois bilhões de reais que serão distribuídos aos estados mediante uma reestruturação dos planos de carreira dos policiais, o que é positivo também. Então, quer dizer, tem algumas iniciativas, nesse sentido o governo Lula já fez muito mais do que o Bolsonaro em quatro anos, o governo Lula já fez em menos de um ano. Mas nós precisamos, sim, de debates, de estratégias mais claras, de combate à criminalidade. Esse pacote que o ministro Dino apresenta como resposta à crise do Rio de Janeiro e à crise da Bahia, da segurança, principalmente desses dois estados, ele é um pacote emergencial, claro, como tem que ser, mas eu acredito que o governo tenha, sim, que se aprofundar e se apropriar de uma pauta unificada de um debate de segurança pública, dialogando com secretários de segurança pública dos estados e aprofundando as suas relações, como também indicar a utilização de câmeras corporais por parte da polícia, fortalecimento das ouvidorias e das corregedorias, ter políticas nesse sentido. E ainda vejo, ainda muito incipiente alguns pontos. Claro, início de governo, nós sabemos que é uma pauta bomba, é uma categoria complexa, mas que eu tenho alertado que se nós não avançarmos logo em relação a isso, nós poderemos ter, a longo prazo, motins, ações que saem da lógica da pauta da segurança pública com o objetivo de desgaste do governo, como se o aumento da criminalidade tivesse uma relação direta com, digamos, a assunção e a existência de um governo de esquerda, o que não é verdade, mas eles tentam sempre fazer essa correlação. com o objetivo de desgaste do governo, que não é verdade, não é verdade, mas eles tentam sempre fazer essa correlação. Então,